Que tal aprender uma mussarela empanada que fica sensacional? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer este palito de mussarela, uma mussarela empanada que fica sensacional, deliciosa e muito fácil de fazer. Mas antes de ir para o vídeo, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele, você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho, que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia! Então meus amores, para começar nós vamos precisar aqui de 400 gramas de mussarela. Eu fiz uns cubos assim de mussarela, uns palitos de mussarela, tá? Quer fazer uma quantidade pequena? Pode também, tá? E você vê aí de acordo com a sua família, de acordo com o tanto que vocês consomem. Aqui eu tenho dois ovos, 100 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de farinha panko, tá? Pode ser a farinha panko, pode ser a farinha de rosca. Aí cada um vê qual que é melhor para si. E tenho temperinho pronto, tá? Cada um coloca o temperinho que quiser. Não gosta de usar temperinho pronto? Coloca sal, pimenta, orégano, qual que você quiser. Eu não tenho problema com esses temperinhos, então eu vou colocar. Tá? Então eu vou colocar um aqui na farinha, para saborizar a farinha. Mas é aquilo que eu disse. Ai, não gosto desse tipo de tempero, faz mal e tudo mais. Usa só sal e pimenta, tá? Mas aqui, como eu não tenho problema com isso, eu vou colocar, que é bem mais prático, bem mais fácil e fica com sabor delicioso. E vou colocar um aqui nos ovos, tá? Então eu vou usar dois envelopinhos desse tempero. Mas, como eu disse, cada um aí pode usar o tempero que melhor lhe agrade, tá? Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho um cubinho de mussarela. O que nós vamos começar a fazer? Então eu vou passar primeiro na farinha de trigo. Tá? A gente vai começar a criar uma crostinha nele. Dá uma batidinha para tirar o excesso. Passa aqui no ovo. Não sei se está dando para ver. Passa aqui no ovo. Volta na farinha de trigo. Então vai ser duas vezes na farinha de trigo. Duas vezes no ovo. E uma vez na farinha panko. Ai, quero fazer uma casquinha mais grossa. Pode. Faz uma terceira. Passa mais uma vez no ovo e na farinha. Aí a casquinha é de acordo com cada um. Ó. Tira daqui. Vem para a farinha panko. Dá uma apertadinha. Sempre deixa uma mão limpa. Caso você precise. Ficou bem empanadinho. Então a gente vai fazer isso com todos. Repito. Duas vezes. Na farinha de trigo. No ovo batido. Meu ovo ficou vermelhinho por conta do tempero. Tá, pessoal? Antes que alguém pergunte por que está nessa cor. É por conta do tempero. Passa de novo no trigo. Mais uma vez no ovo. E farinha panko. Ou farinha de rosca. Passa bem. Deixa ele bem grudadinho. E assim eu vou fazer com todos os meus pedaços de mussarela. Então eu vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, meus amores. Terminei de empanar todos os meus palitos de queijo. A farinha deu a quantidade certinha. Ovo também deu a quantidade certinha. E farinha sobrou um pouquinho. Mas antes de sobrar do que faltar. Agora, qual o próximo passo? Levar pelo menos uma hora no congelador. Assim a gente vai levar para o congelador. Para dar uma congelada nesse queijo antes de fritar. Essa é uma etapa importante. Para que ele não estoure. Para que nada, deixa uma horinha no congelador. Então eu vou fazer isso com os meus. Vou colocar no congelador. Daqui uma hora eu volto para mostrar para vocês. Então, meus amores. Agora chegou o que? A melhor hora. Que provar como ficou a nossa mussarela. A minha já esfriou aqui. Gente, mas está uma delícia. Casquinha crocante. Saborosa. A mussarela. Fica simplesmente perfeito. Vale a pena você fazer em casa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando aqui com meus palitos de mussarela. Tchau. Obrigado.